Segunda parte. Uma, mais uma. Estou me preparando. Você é assim, um sonho pra mim E quando não te vejo Eu gosto de você desde amanhecer Até que não me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu amor, amigo, meu amor Só queria dizer que eu estou melhor que você Porque eu não tenho a letra na frente Beijo!